Olha só o botão ferro que nós vamos ver nesse carro aqui, 6.900, olha essa longe de carros aqui, essa dos carros aqui fica tudo por lá de fora, tá vendo? Olha aquele amarelinho, que fofo, colorido, se eu gostasse de dirigir e ter carro, eu ia criar um carro colorido. Olha aí, plantinha, bota meu cafezinho lá, comi pão de queijo, parda, que eu gosto, e sobremesa com o meu arroz doce, é bem gostoso, hein? Eu comprei 2 dólares de pão, pão brasileiro, aqui a gente fala pão brasileiro, tá, gente? Pão de sal, lá em BH chama pão de sal. 3 dólares, 2 dólares. Ah, eu tô comprando 3 dólares, falei 2 dólares. Tá bom. Eu sempre compro 3, gente. Aí eu falei 2 dólares, pô, rapaz. E eu achei que essa 4 é pequena, porque eu pedi menos. Mas tá bom, né? Melhor que nada, porque eu comprei mais 3. Já vingou 500 vezes, peguei qualquer tempo silencioso. Porque, cara, eu não gosto de ficar no meio de homem, gente. Churrasco lá, você que era sem noção. Já veio logo me julgando, me criticando. Ah, lembra de mim, sei que eu sou péssima de fisionomia. Mas os hispanos também tem toda a cara igual. Tem tudo parecido um com o outro. O que é isso, gente? Acho que já ia acabar lá com a festinha. Ficou amado, né? Fazer igual que a pessoa foi ali, comprou cigarro e não roubou. Eu que fico pra pão. Já que eu não fumo. É dia, fica fazendo churrasco, pensando em bater. Opa! Fica com a minha carne dura. Opa! 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 Estou desligada para ele também, nem porque eu sabia que ele estava lá no churrasco Para quem inventa uma coisa para eu descer Um beijo, tchau!